Olha aí galera Estamos saindo agora Para mais uma caçadinha Mais uma aventura Ver se a gente faz Umas presas Top Para a gente estar botando para a galera curtir Só de boa Olha aí Os parceiros aqui Se a gente abre o celular Eu só vejo a cara desse bicho Só de boa É isso aí, nós vamos aqui Um abraço aí para todo mundo A galera do Youtube Segue o nosso canal aí também Um abraço aí para todo mundo Vamos atrás de para Beleza Um abraço Olha aí galera Vamos aqui já na Alça Viária Sentindo a Toméa Sul Olha aí Vamos pegar aqui a primeira ponte da Alça Para quem ainda conhece Que é um dos Estados aí Essa aqui é uma das vias que interligam o Pará Aonde recentemente caiu uma Uma das pontes né Nessa via aqui Vamos aqui começando aqui A nossa viagem Olha aí Esse aqui é o nosso Pará Não vai ter água Nópolis do Vistópolis Muita água aí para todo lado Olha aí galera E é isso aí E é isso aí Vem com o pior A gente sai Fazendo essas aventuras Tocs aí Encontra esses cenários bonitos aí Para a gente estar registrando aí Mostrando A galera aí do Youtube aí Que curte o nosso canal aí Vem com o pior Olha aí Vem com o pior Vem com o pior Lá na fazenda Fazer uma caçada Toma Vamos seguindo Estamos aqui agora Chegando aqui na cidade do Acarara Olha aí 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 A gente concorre É A gente concorre Mais uma cidade aí Tá passando Olha aí Galera E aproximando de mais uma cidade Cidade de Tomé Azul Olha aí Vamos por aqui Depois de Três horas de viagem Estamos chegando aqui na Na cidade Depois nós vamos pegar a estrada Para descer para fazer Olha aí Chegou por aqui A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Vamos aqui Chegando aqui em Tomé Azul Me armei só de esperança Chegando aqui em Tomé Azul Cidade dos Parques Mas usei balas de festim Tarde bonita Muito sol Estou sempre amanhã Fazer amanhã Fazer amanhã Um dia bonito Fazer uma caçada Outras vezes Nos encontramos Sem me perceber Olha aí Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção É isso aí galera Vamos continuar aqui Mais na frente Tirava mais um pouquinho E a estrada Continua A saudade é uma estrada longa A saudade é uma estrada longa E assim Ela vai ser Amém. 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 Oh, preto desgraçado que não bate. Vamos lá. Solta, 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 solta meu dedo filha da puta, solta, 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 solta. Grupo Presa 1000, etapa 108, Mundo do Curió etapa 26, Presa Firme etapa 75, Clube do Curió de Portel edição 15, 15 edição, ACPJ Brasileia, essa aqui vai para o meu amigo Giovanni Melo, beleza? Ali Edgar, pra ti. É nóis Queiroz. Abraço Fred. É nóis Queiroz. É nóis Queiroz. Segura o homem samurai, segura o homem, solta, 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 grupo presa mil, etapa noventa e quatro, noventa e quatro, Mundo do Curió, edição 26, Mundo do Curió de Portel, edição 15, presa firme, etapa setenta e cinco, samurai, olha aí galera, coisa bonita aí, olha, dez horas, vamos atravessando aqui ó, pegar uns pardinhas ali, aí no meio da estrada e conta uma maravilha dessa aqui, olha, eita, água bonita menina, olha que coisa linda, é isso aí, aventura de Curió, a gente encontra essas coisas aí, olha aí galera, na volta eu vou tomar um banho aqui, no meio da estrada, show, valeu, é galera, paramos aqui, olha o Erivane aí ó, só de boa a primeira latinha aqui pra passar a sede, essa hora o cara tem que tomar uma né, que a sede é muito grande, ganhar de ferro pra não beber uma, só de boa aí ó, é nóis, vamos tomar aqui dar uma descansadinha aqui na beira desse rio top aí né, no meio da estrada, tomando aqui uma Itaipavazinha aí ó, olha aí meu amigo Bruno, aí de Fortaleza aí ó, tamo aqui só na Itaipava, galera aí do Maranhão aí também, tamo aqui só de boa, um abraço aí pra toda galera aí que curte a gente aí no Youtube aí né, galera do Tocantins, de São Paulo, de Rondônia, do Amapá também né, pessoal do Rio de Janeiro também que curte aí nossos vídeos aí, que faz parte do nosso grupo, galera aí de Roraima, todo o Brasil aí, beleza? Isso aqui é a nossa aventura, é caçada de Curió, aqui no Pará, tomar uma que é pra pegar mais pá, olha aí, da manquina, vamos já pegar o baixão ali, valeu! Tu é doido, que presa foi essa Samurai? O que é que é isso? É Ave Maria! Que presa foi essa? Não! Tu é doido, uma presa linda aqui, solta, solta! Grupo presa mil, etapa 109, Mundo do Curió, edição 27, Presa Firme, etapa 76, Grupo do Curió de Portais, edição 16, A CPJ Brasileia, eita! Samurai! Segura o homem, 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 calma, 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 calma 109 É Frisa Firme 76 Clube do Curióide Portel Etapa 16 Mundo do Curióide São 27 ACPJ Chapuri Essa aqui é para você Meu amigo Giovanni Melo Aquele abraço, um abraço aí para a galera do Youtube E curtir as nossas pegadas aí, valeu? Gratilho Veloz Agora são exatamente Uma hora Uma hora E 53 minutos Dando reflexo Valeu Galera Aqui estamos nós Saindo para agora Para pegar o concurso Caçadinha de boa Conseguir pegar oito E agora E agora Volta Caçadinha de boa Uma hora E jogando o coração Na minha porta Uma fome amurada Quebrou a cara Quebrou a cara No mundo E eu achei fono E jogou na solidão Mas entrei em depressão E que queimou Foi vivendo assim Que lembrei de mim Esqueci você Foi vivendo assim Foi vivendo assim Que cheguei no fim Mas me encontrei Nem as pegadinha de boa Nem é bom pensar É pra não lembrar Que um dia eu te amei E foi vivendo E aprendendo Que acabou Fique aí com seu amor E o meu amor O tempo traz Nós vamos indo aqui Ah, ah, ah Vai de boa Vamos tomar um pai Toma um pai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Caçada de curioso Isso aqui é aventura Essas aventuras Isso aqui é pra quem gosta Foi vivendo assim Que lembrei de mim Esqueci você Foi vivendo assim Que cheguei no fim Mas me encontrei Nem é bom pensar É pra não lembrar Que um dia eu te amei E foi vivendo E aprendendo A ser feliz Se um dia eu te quis Esquece que eu não quero mais E foi vivendo E aprendendo Que acabou Fique aí com seu amor E o meu amor O tempo traz E foi vivendo E aprendendo A ser feliz E um dia eu te quis Esquece que eu não quero mais E foi vivendo E aprendendo Que as amor E que aí com seu amor E o meu amor O tempo traz O tempo traz Agora Fred Tu tá sofrendo É nóis Um abraço aí Pra toda a galera aí No Youtube Que segue a gente aí Beleza? Um abraço E aí E aí E aí É difícil demais Te amar assim E a timidez A cama tá muito forte Depois de uma caçadinha top Tomar um bane Tomar uma cervejinha aqui Pegamos ainda Peguei nove Peguei mais um aqui Novo Curiofa Ele vai ainda tapo o mato ali Aqui está de boa Vocês que não querem caçar Curiofa Só quer ficar trabalhando A gente também toma uma cachaçinha Tem essas obras da natureza Que a gente aí Sempre está encontrando Nas nossas caçadas A coisa top A água top A água limpinha Caça no ar Está gelada É isso aí galera Agora é descansar um pouquinho Amanhã a caçada continua Amanhã tem mais Beleza? Amanhã tem mais vídeo aí para a galera Valeu! Olha aí galera É água moada aí Hoje nós até que tentamos caçar Mas não está dando não Olha aí Olha como é que está aí Muita chuva Hoje não tem como caçar Olha agora que são dez horas Nós estamos rodados E eu vou desligar o celular Que é muita chuva Olha aí Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Com medo de falar Olha aí Edivan Estou na toalha aqui Olha aí Não te perder Vou me declarar Olha aí Edivan Eu estou Só de boa Morro de saudade Quando você soube Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Pessoal que não consegue Esperar a balsa Pega esses Esmarquinhos aqui Aí atravessa ali Atravessa a bota As pessoas que dão a pé Essa travessia aí É desse modelo aqui O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Aqui do Pará Um morro de saudade Quando você sonha Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Olha aí Tô ligando aqui na balsa Pra fazer aquela travessia Agora Se você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Na minha vida Com a vida por um beijo Quero ter você Na minha vida Esse é o motor